Vanderlei, farei a modificação para o sistema NTSC no seu Master System. Ele já está com a saída de vídeo composto. Então eu vou desmontar, efetuar os procedimentos e já volto com o próximo vídeo com o aparelho já modificado. Reparos e modificação concluídos. O legal desse aparelho é que ele está equipado com o chip da Sony CX-A145. Então agora eu vou montar e iniciarei os testes de funcionamento. Aparelho conectado ao televisor, através das entradas de vídeo composto. Sistema de cores, agora é o NTSC. Iniciarei os testes de funcionamento. Uma imagem colorida No sistema NTSC. Agora eu farei o teste de funcionamento do aparelho. Iniciarei os testes de funcionamento. Iniciarei os testes de funcionamento. A imagem ficou perfeita. Botão 1, 2… Direita, esquerda… É isso aí, funcionamento excelente. Agora eu farei o teste com o cartucho. Início de jogo. Direita, esquerda, direita, esquerda, para baixo, para cima, botão 1 e 2. Então é isso aí, funcionamento ficou perfeito, espero que você goste do resultado final. Agradeço ao controle do teixado mais uma parede da sua coleção comigo. Um forte abraço e fique com Deus. Até mais. Um forte abraço e fique com Deus.